E meia da noite, Chaves Especial. Do Pátio da Vila, duas histórias pra lá de engraçadas. Não, não, não dá um banho não, né? Sábado é dia de banho, ainda mais com Kiko e Chiquinha por perto. Um banho para o Chaves. Que não há... Senhor Madruga decide treinar as crianças, mas só arruma confusão. Futebol americano. Chaves Especial. Hoje, nove e meia da noite.